Em Governador Valadares, durante a Operação Bravo Torres, que tem como objetivo coibir crimes violentos, entre eles o trafo de drogas, os militares abordaram o indivíduo em atitude suspeita no bairro Santa Helena. Após busca pessoal, foi encontrado um tablete de substância semelhante à maconha e em seguida, após ser franqueado a entrada dos militares na residência desse indivíduo, foram apreendidas outra quantidade de entorpecentes. Ainda havia a informação que um carro estava estacionado em frente à casa e que era usado, o veículo era usado para guardar drogas e após buscas, dentro desse veículo, foram encontradas alguma quantidade de droga. Ao todo, foram apreendidos os seguintes materiais. 73 pedras de substância semelhante à cocaína, a crack, perdão, 73 pedras de crack, embaladas e prontas para serem vendidas, três porções de substância semelhante à maconha, um pino de pasta base de cocaína, celular e quase R$ 1.150. R$ 1.50.